E aí pessoal, hoje estamos aqui no Hotel São Paulo em Novo Hamburgo Hoje logo mais vamos fazer um som bem legal pra animar a noite Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi Quem foi Quem foi Quem foi Quem foi Se inscreva no canal